Esse vídeo é sobre como o café me ensinou sobre Deus E aí, pessoal! Beleza? Não tenho dúvidas do quanto eu amo Deus Eu realmente amo muito a Deus Mas não vou negar pra vocês que teve fases da minha vida com Deus Em que eu lutava assim muito, sabe? Eu lutava assim muito Eu tô falando daquelas fases onde você sente que está tendo um relacionamento superficial com Deus Muitas vezes, nessas minhas fases onde eu me sentia distante de Deus Eu me perguntava, mas o que me impede de me aproximar de Deus? Eu tô me sentindo distante dEle Mas por que eu não tiro forças pra buscar mais a Ele? Por que eu tenho preguiça de ler a Bíblia? Por que eu não tenho vontade de orar? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus faz um convite Ó, esse é um convite para as pessoas, né? Que ainda não são salvas Jesus está batendo a porta daquelas pessoas que ainda não receberam Ele na vida delas E na verdade, não Esse é um convite pra todos nós Jesus quer sentar a mesa com você Jesus quer ter comunhão com você O convite de Jesus é pra ter tempo de qualidade com você É pra ter um relacionamento de mesa com você Mas Jesus colocou uma condição nessa frase Ele falou Se alguém ouvir e abrir a porta Eu entrarei e comerei com ele Isso significa que muitas pessoas estão ouvindo Jesus bater na porta Mas não abrem a porta Quando você não tá com fome e um amigo te chama pra comer Você não tem vontade de aceitar o convite Porque você tá satisfeito Você, sei lá, acabou de comer E esse é o mesmo motivo pelo qual muitos cristãos não estão abrindo a porta pra cear com Jesus Eles não estão mais com fome É a nossa fome que nos leva a abrir a porta pra Jesus Mas Fabiola, já orei tanto pedindo a Deus pra colocar mais fome em mim É você que determina a sua fome A sua fome é baseada naquilo que você come Por exemplo, alguém que faz uma reeducação alimentar Tem alguém aí que já fez alguma reeducação alimentar? Você faz uma reeducação alimentar, você para de comer besteiras pra comer coisas mais saudáveis No começo é um pouco sacrificial Você não gosta daquelas comidas saudáveis Seu paladar meio que não fica satisfeito Mas com o tempo você reeduca a sua alimentação Você reeduca o seu paladar E aí que entra a lição do café Porque há um tempo atrás eu comecei a fazer o café sem açúcar E como o Sam não fazia café, ele tinha que tomar aquele café que eu fazia E no começo a gente fazia umas caretas Tipo, ó, café amado Nossa, a gente achava que nunca ia se acostumar com aquele café Mas acontece que hoje a gente ama café sem açúcar E o mais louco, o mais louco de tudo É que quando a gente prova um café com açúcar O açúcar sobressai demais Talvez aquele café nem tá tão doce Mas pra gente é como se ele estivesse absurdamente doce Ou seja, o seu gosto, o seu desejo, a sua fome É baseado nos seus hábitos Aquilo que você mais consome é aquilo que você mais tem vontade de fazer Se você consome muitas séries da Netflix Quanto mais você consome, mais você fica viciado em séries Mais você termina os seus episódios e já quer partir pra uma série nova Se você consome muito assunto sobre esporte Mais você terá vontade de saber tudo a respeito de esporte Você vai passar não mais a acompanhar só o seu time Mas todos os outros times pra ver o que tá acontecendo nos outros times do mundo inteiro Logo, se você tiver hábitos de conversar sobre o reino Hábito de se reunir com seus amigos pra falar sobre o reino espiritual Pra falar sobre Deus Se você tiver hábitos de ir pra célula e sentir prazer naquilo E hábito de orar, hábito de ler a Bíblia Hábito de louvar a Deus Quanto mais você criar esses hábitos Mais vontade, mais ânimo e mais fome você terá das coisas de Deus Não adianta ficar orando pedindo a Deus pra ele colocar mais fome em você Se você não mudar os seus hábitos Mais uma vez, é você quem determina a sua fome Quanto mais você se alimenta do mundo, menos fome de Deus você terá A nossa fome é o nosso termômetro espiritual Quer saber se você está bem espiritualmente? É só olhar pra sua fome de Deus Porque quando nós estamos doentes fisicamente, gripado ou com a virose, enfim Um dos sinais que nós estamos doentes é a nossa perca de apetite A gente não tem vontade de comer, a gente não sente fome E espiritualmente não é diferente Quando nós estamos doentes espiritualmente, nós não sentimos fome de Deus Então se você não sente fome de Deus, esse é um sinal que você não está bem espiritualmente Você não está saudável espiritualmente E também tem as situações onde nós não estamos necessariamente doentes espiritualmente São aquelas situações onde nós estamos tão ocupados com tudo que nos cerca Com casamento, com casa, com faculdade, estudos, vestibular Ou até mesmo com a nossa rotina de estilo de vida cristão Sabe a rotina de estar sempre viajando, ou cuidando da sua cela, ou sempre pregando na sua igreja Ou sempre louvando e servindo Essa rotina, se ela te ocupa muito, ela pode estar tirando a sua fome Sabe quando você cria uma rotina assim, muito ocupada, onde você não para pra nada Nem pra comer direito Aí tem uma horinha que você sente aquele Uma fome ali, uma fominha se aproximando Mas você vai deixando levar, porque sabe de ocupar Se está ocupada, você não pode parar pra comer Até que a fome passa É por isso que nós não podemos estar tão ocupados com o reino de Deus A ponto de não ter tempo pra sentar à mesa e comer com ele Será que o seu estilo de vida hoje te deixa tão ocupado, tão ocupado A ponto de você ignorar a fome e até perder o apetite para as coisas de Deus Mesmo que você esteja servindo muito na sua igreja Deus não quer que você fique lotado disso, fique super ocupado com isso Ele ama os seus serviços, entenda Ele também ama só sentar e estar com você, sabe Ele ama te alimentar E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado Esse vídeo mais pertinho, um vídeo menos bagunçado Mas um vídeo muito especial Porque eu sei que Deus está falando com alguns de vocês aí que estão assistindo esse vídeo E pra falar com mais pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Porque tem muitos amigos seus por lá que não conhecem o canal E se você compartilhar esse vídeo, você vai ser um instrumento Pra que essas pessoas ouçam essa palavra também De quebra fica aqui meu convite Se inscreva no canal se você é novo por aqui Faça parte da nossa família Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi útil pra você Não esquece de dar um joinha aqui que me ajuda muito A saber se vocês estão gostando desse vídeo Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais Porque eu estou sempre lá, tendo contato mais próximo com vocês Dando risada com vocês É Fabiola Mello, oficial em tudo Instagram, Facebook Claro, coloca aqui nos comentários a sua mensagenzinha De contribuição para esse assunto Vocês são gênios Vocês são filósofos na internet Então é isso pessoal Um grande beijo no seu coração Fica com Deus, graças e paz Tchau Pegue o seu café Pegue Pegue o seu café E vem pro bonde da Bíblia Vem pro bonde da escola pítica do Luminical Let's get cozy Let's get cozy Let's get cozy Let's get cozy Não sei o que significa let's get cozy Mas até a edição desse vídeo descobriu o significado Estou colocando aqui pra vocês diretamente do Google Inca Jesus pelo Google Let's get cozy E vamos lá E vamos lá E vamos lá